Caralho, Murilo Azevedo tá bunda, igual Renato, tá ligado? Acertando tudo que lança Eu encontrei uma novinha de um jeito especial Então tá, vai segurando aí Com vontade, ela bate vir Com vontade, ela bate vir Tá com muito virado, tá não? Com vontade, na minha Putainha, vai Com vontade, na minha Vai novinha, então desce e sobe Me estica, então capacidade Então desce na pica, na vara Então desce na pica, na vara Vai novinha, desce e sobe Me estica, então capacidade Então desce na pica, na vara DJ Carlinhosa mandando pras novinhas safadas Que gostam de bafora na lata Fica doidona, fica safada Doida pra sentar na minha vara Doida pra sentar na minha vara Fica doidona, fica safada Doida pra sentar na minha vara Doida pra sentar na minha vara Ela vai te ver com vontade Na minha, na minha Com vontade Então deixa ela dar O que é dia de reino? O que é dia de maldade? O que é problema? O que é dia de maldade? Do funk e as de penha Tamo junto, original